Corra já! Pô, vai pra tudo que tu vai passar por tudo que tu vai perder! Que trigo, senhor! É só vindo, filho! É só vindo, filho! Pira, que caramba! É sempre esse velho, doce aí! Porra, tira esse cara, cara! E aí, cara, é esse velho, doce aí? E aí, vamos lá brincar. Você vai conseguir peça. A gente vai conseguir para a gente... Pede para trocar o caralho. É o seto pedindo lá! O seto pedindo lá, ó... O seto pedindo, ó... O seto pedindo lá, ó... O sete pedindo lá, ó... E aí, seu Natal. Beleza? E aí, seu Natal. E aí, seu Natal. E aí, seu Natal. E aí, seu Natal. E aí, seu Natal.